Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos! Aqui é o Dog, eu vim trazer pra você aí mais um game de celular grátis de piratas, beleza? O nome desse jogo é Sea of Bandits, tá? Bandits, ou Praia dos Bandidos, tá? Já ativa o sininho, já se inscreve pra não perder os nossos próximos games de celular grátis, tá bom? E também não perca nossas lives. O negócio é o seguinte, mano, eu achei esse jogo já de primeiro muito bacana. Mano, assista o vídeo até o final, porque no final da gameplay eu vou trazer a minha avaliação, tá? Pra você e sobre o Sea of Bandits, tá bom? Vamos ver aí, mano. Esse jogo parece ser muito bacana. Vamos ver, novo jogo. Aguarde um momento pronto pra navegar. Selecione características. Eu sou um pirata, rapaz. Esquerda. Características. Eu quero esse daqui. Caraca. Claro que eu quero este. Selecione. Você foi condenado à morte por enforcamento, mas o rei o perdoará. Seja bem-vindo ao Sea of Heroes. Vai aprender funções básicas muito fáceis. Ok. Botão do Inventário. Para selecionar artefatos também e opções. Aqui, né? Ah, bacana. Top. Opções. E balas grátis. Botão de mapa. Selecione o nome teu mapa na loja de mapas. Você verá ilhas e os tesouros. Entendi. Botão para exibição de canhões. É aquilo ali. Botão para sair da vista do canhão. Botão Archer. Para subir e descer âncoras. Botão para navegar no navio. Botão para bater ou disparar. Explore a ilha. Você encontra lá esqueletos raivosos. Salvar. E sair opções balas. Não está dando para ir para o lado direito. Ah, agora deu. Linha. Toma. Fogo. Linha. Fogo. Fogo. Aqui, ó. Perfeito. Vou colocar a mira no lugar certo. Salvar. Fogo. Fogo. Já destruiu? Fácil, hein. Fui guardando a forca. Ih. Os navios estão atirando em mim, né, cara. Entendi. Aqui, ó. E agora, bacana. Quase seu último desejo. Minha. Acertar na vela dele, ó. Tome. Tome. Caraca, velhinha. Parabéns. O rei é muito grato. Se recompensa por uma carta de marca de 1900 moeda. Caraca. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, rei. Agora sim, hein. Agora eu estou começando a colocar o controle correto, cara. Como é difícil, hein. Se você jogou no computador também, comenta aí embaixo pra eu poder te orientar corretamente, tá? Eu tenho uma perna de pau, cara. Que foda, velho. O que ele tá falando? Olha lá. Antes de vender mapas, encontre uma espada. Top, hein, mano. O joguinho é muito gostosinho, velho. Olha, aqui tem uma espada e uma banana. Pegar a espada, né? Claro. Agora sim, Brasil. Uma coisa aqui, ó. Balas. Muito bom. Tem mais balas aqui, ó. Ótimo. Agora a gente pode ir. Beleza. Vamos descer aqui até lá embaixo. Parece que temos que ir até no mercador, hein. Tem um vagabundo aqui. Eu não quero encontrar com ele. Ótimo. Uma coisa aqui. E, uai, o que que eu consegui agora? Uma pá. Ótimo. Agora eu tenho que voltar lá atrás e comprar... Opa! O que temos aqui? Bola de canhão. Esse doidão que parece que vende bebidas. Aquela outra moça ali parece que vende... Não precisa de gold grátis. Ah, esse cara aqui dá a gente eventos de gold grátis. Ele faz a gente assistir um vídeo. Entendi, mano. Bacana, cara. Mas agora eu não tô interessado não, beleza? É aquele vagabundo ali que falou que a gente precisava de uma espada e uma pá. Ah, entendi, cara. Ok. Vamos ver a primeira. Skull Treasury. Ok. Comprei. Quero ver o que que essa moça ali tem. Acho que ele tem espadas e revólver, né. Eu não tenho isso ali ainda. Martelo, águia, espada, grande... Rifle. Tá, não tenho. Ok. Eu preciso de um navio. Será que esse navio aqui é o meu navio? Talvez... Eu também não tentei entrar nele, né. Pode ser que seja. Vamos ver. Ele não é um galeão. Ele é uma... Ahn... Parece um cutter. Parece um cutter. É um navio de guerra, né. Mas ele é de... Uma vela só. Ótimo. Vamos ver. Baixa. O que que é isso? É a minha... É o meu negócio? Uai. Não tô entendendo. O que que tem aqui? Aqui é o meu negócio de capitão, é? Vamos na... No manche do navio? Pronto. Levantar âncora. Conseguimos, hein. Parece que temos um navio, rapaz. Vamos em direção aí à praia dos bandites. Bandites? E o seguinte, cara. Vamos ver. Vamos até o school, né. Vamos ver até onde a gente tá. Nós somos essa bola aqui, ó. Nós temos que ir pra esquerda, tá vendo? Lá pra school, transuri. Beleza. Vamos pra esquerda, beleza, beleza. Tem um navio ali na frente. Tomara que ele não encalique com a gente. Vamos ver. Ah lá, ó. Nós vamos para school transuri. Beleza. Nós não queremos problema, hein, cara. Top, 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 top. Galera, por que que o vídeo tá sem música? Porque o YouTube... Uma das políticas do YouTube é não por música, tá? A menos que a música seja sua. Pode cantar a música Vamos por aqui Nós vamos até A ilha Aquela ilha bonita ali Sai fora o Navio Não quero problema com você Beleza? Sai fora rapaz Aqui Vamos por aqui Parece que é aqui Que é a nossa ilha Onde tem a O tesouro das caveiras Vamos ver Vamos sair Vamos sair pra ver Beleza Vamos sair já com a espada na mão Escuta Ouvir âncora Que legal Que legal Que legal mano Que? Subir no mastro Não Vamos até lá pra ver Vamos até lá Aparentemente é aqui Tá Nosso Nosso destino Vamos ver Entendi Vamos embora caveirinha Você não vem não Falou? Idiota Aqui ó Tananana Já vem já? Já vem já? Palhaça Muito top Muito top hein mano Então vem caveirinha Você não tem coragem necessária Para enfrentar um pirata de verdade Vagabundo Aí sim hein Será que é aqui? Vamos ver Vamos ver Oh Pegamos Tem mais? Tem não hein Ele dança no Comemora o ouro Vambora Onde é que tá Nosso navio? Não tava aqui? Cadê? Tá pra cá mesmo Tá pro lado direito Cadê? Cadê? Tantantarã Uai Cadê o meu navio? Onde é que o meu navio tá Mano Não O navio foi embora Mano Eu não puxei a âncora dele Cara Agora nós temos que voltar nadando Vem E agora mano Como é que eu faço Pra poder subir no navio de volta Não dá né Nó Tá longe pra caraca Véio Sea of Bandits Será que a gente consegue Outro navio por aqui? Pode ser que não né Ou daqui a gente consegue ir pra outra ilha Vamos ver Oh navio Por que você foi me abandonar Então ó Nós vamos nadando Será que é possível? Então meus bons É isso aí né O Sea of Bandits Tá Ele está de graça aí Ele é pra celular É um jogo de pirata Muito legal Se você não tiver Nada né Pra você poder jogar no seu celular aí Eu recomendo muito Que você jogue o Sea of Bandits Tá Cara é muito legal o jogo A gente fica meio perdido no começo Eu também fiquei Cara Eu soltei a âncora do barco O barco foi embora Mas então tá meu bom Espero que você tenha gostado aí Baixe ele Vale muito a pena tá Anota pra esse game aí De 0 a 10 É um 7 Tá Nota 7 aí Bom Bom demais né Não é ruim não Existem piores Então já ativa o sininho aí E se inscreve Pra não perder Os nossos próximos gameplays De games de pirata Beleza Seja muito bem vindo aí Meu bom